Olá, boa noite, Brasil! Brasil, mais um Sensacional hoje aqui na telinha da Rede TV. A gente tá com uma saudade do nosso encontro aqui de todas as terças-feiras. E olha só que legal, tem uma coisa que passa rápido, o tempo não para, não é? Não é isso? Já diz isso do Cazuza, né? O tempo não para. Então, ó, é importante a gente fazer todas as fases da vida com leveza e saúde, não é mesmo? Pra gente chegar assim na velhice plena, não é? A gente vai falar sobre esse assunto hoje aqui no Sensacional. Mas antes de começar tudo isso, vem pra cá esse radiante, cheio de energia, a mim, Kader. Vem pra cá! Seja muito bem-vindo! Tudo bem, meu amor? Prazer em te ver. Ô, meu amor, posso te dar um beijo? Pode. A gente testou pra Covid. Estamos vacinados. Por favor, vacine. Todos vacinados. Se vacinem, que a coisa é mais importante. Tudo bem? Senta aqui, ó. Opa! Pertinho. Eu tenho 65 anos. Tá muito jovem. Nem parece. Muita plástica. Mas como que você ingressou pra esse mundo artístico? Parece que você trabalhou muito tempo com a Gal, né? Não, não. Eu conheci como fã. Fã? Eu como fã. Ficava ali na turma do Gagarejo? Do Gagarejo, não. Na porta da casa dela. Ah, mentira. Sim, eu pegava três ônibus. Eu morava no subúrbio do Lins de Vasconcelha, no Rio de Janeiro. Eu ia lá como fã. Ela não aguentava mais. A empregada não aguentava mais. A mãe não aguentava mais. Ninguém me suportava. E quantos anos você tinha nessa época? Eu tive até uns 16 a 17 anos. Super jovem. E muçulmano. Muçulmano. Meu pai não me deixava sair de casa. Eu tinha um narigão, um nariz horroroso. Porque até tinha uma música no colégio que era assim, o nariz do Aminho é um exagero. Onde ele vai, o nariz chega primeiro. Gente, o nariz do Aminho é um exagero. Onde ele vai, o nariz chega primeiro. Aí você botava assim, pam, 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 na carteira. Era um horror no colégio. E por isso você resolveu pegar a foto do Luan Santana e falar assim, eu quero esse nariz igual ao do Luan Santana. Mas eu mirei no Luan Santana, tá a cara do Luciano Huck. Não, nem toda plástica dá certo. Já fiz quatro no nariz, três no rosto e a plástica vicia. Vicia, vicia. E eu acho que eu tô um pouco viciado, Dani. Eu tenho que parar com isso. A minha barba, eu puxei tanto o meu rosto, que a barba tá nascendo atrás da orelha. Não, mentira, posso ver? Pode, pode ver. Não, para. Passa a mão aqui, pode passar a mão aqui, aqui. Passa a mão aqui, ó. Gente, tá... E aqui também, e aqui também. Aí falaram, não. Aí até é bom, muita gente, não. Faz o laser, que o David Brasil, meu grande amigo, ele fez o laser. Mas faz o laser. O laser não pode fazer com pelos brancos. Você sabia disso? Porque não pega, não pega. Não pega. Não pega, tem que ser o pelo escuro, né? Não, nem pintar. Não adianta você pintar e enganar o laser. Ah, não vai. É a idade. Jura? Não, branco, pelos brancos, laser não funciona. Mas não tem aqueles creminhos que você passa assim, aí cai o pelo? Não também? Tem, tem também. Depilação. Eu não... Deus me livre. Então, a barba do ser humano acaba aqui. A sua acaba atrás, né? E acaba aqui. Se você puxar mais, vai... Não, aí vai no umbigo. Aí você vai ter cabelo. Aí você vai ter cabelo. Aí vai no umbigo. Aí você vai ter cabelo. Aí vai ter cabelo pra cá, ó, mais. Mas eu tenho cabelo. Mas você fica careca? Eu não sou careca. Mas você tem cabelo todo aqui? Tenho. Mas você raspa? Raspo. Mas a gente tá falando da Galcoça. Você falou que ficava na casa dela, que você vivia lá, pegava o ônibus e ficava lá. 25 anos com ela. Aí você acabou... De tanto ir no show dela ficar na plateia, ela acabou te convidando... Não, não, não. Foi? Não, não. Como que foi, então? De perturbar. De perturbar? Nem me dava um convite pro show. Eu era barrado. Eu era um... Ninguém queria ver. Muita gente que me barrou naquela época. Hoje, na outra época, quando eu comecei a trabalhar com a Gal, eu dava o convite. Entendeu, né? Como a vida muda, né? Uau! A gente que te barrou, depois você deu o convite. Depois eu passei a dar o convite. Mais gente conhecida, assim? Não, é da turma. Da turma mesmo. Da turma dela. Então, eu era... Eu, nesses 25 anos, não me arrependo em nada, Dani. Eu tive conta conjunta até com ela, mas não pra pagar minhas contas, porque eu ia pagar as contas dela. Mas eu servi, nesses 25 anos, gente, eu servi 2 milhões e 830 mil cafezinhos. Fui um babá. É, você foi um babá. Foi babá da Gal, Costa. Não, fui, não nego. Sei ela, maravilhosa. Eu também queria ser babá da Gal. Não. Eu acho maravilhosa. Aí, vamos supor, você tá na área VIP. Gal, quer um café? No Fantástico, lá na outra emissora. Quer um café, Gal? Tá numa outra emissora. Quer um café? Tá no cabarinho. Você quer um café? Eu não me denigre nada. Ah, as pessoas que trabalham comigo são super gentis, assim. Mas serve um café? Serve, se eu for você, sim. E não denigre a pessoa? Não, deixa umas comidinhas lá, umas frutinhas pra mim, as camareiras, assim. Não denigre nada. Sim, sim. Então, eu fui do café ao teste de som. E por que você deixou de trabalhar com ela? A vida me levou à fama. Eu não sei como. Você começou a se destacar muito ali com ela. É, eu não estudei. Eu até falei pra Gal, a Gal falou, você sempre quis ser famoso. Eu falei, não, se eu quisesse ser famoso, eu teria feito um curso de teatro. Hoje eu seria uma Fernanda Montenegro ou não. Eu tenho maior elogio pela Fernanda Montenegro. Sim, maravilhosa. Aí depois eu fiz o Rock in Rio, eu fiz três Rock in Rio. Três Rock in Rio. Gente, você teve o contato com o Fred Mercury, que é o meu cantor favorito de rock. Como assim eu te conheci? Eu também era uma pirralha, vai. Porque eu tinha oito anos com a cantora Gal Costa, na época. E eu era um garotão. E eles precisavam de alguém que conhecesse os artistas nacionais para poder tomar conta dos nacionais e dos internacionais. Mas os nacionais, eles não pediam coisas orbitantes no camarim. Aliás, o Rock in Rio fez uma mudança muito chata. Qual mudança? Os camarins dos artistas, das celebridades dos cantores. Por exemplo, você vai no camarim de uma atriz, como a Fernanda Montenegro ou qualquer outra atriz. Sim. Não denegrindo todas. Todas, para mim, são iguais. Mas a Fernanda é top. Estou dando exemplo. Só tem água. Ai, só tem água. A água ou um café, o máximo. O teatro não tem esse glamour de pedidos exóticos. E nem quando eu trabalhava com a Gal Costa, na época, antes do Rock in Rio, não tinha esses pedidos de mamão, de whisky. Esses whisky importados, essas comidas, essas coisas todas. Então, bem o Rock in Rio, teve pedidos, sim, pedidos exóticos. Tipo 200 toalhas, assim, por exemplo? Águas vulcânicas. Onde eu ia conseguir águas vulcânicas? Vulcânicas? Quem que pediu? Ai, peraí. Eu tenho coisa. Não, você me conta a história tintim por tintim. Eu quero saber tudo. Gans and Rosen. Tudo. Gans and Rosen pediu águas vulcânicas. O Axel Rose que te pediu? O Axel. O Axel. O Axel. O Axel. O Axel. Eu passei mal com o Axel. Por quê? Lindo. Porque eles pediram muito... Muita coisa? Macarrão, né? Carboidrato, né? Pra depois do show ou antes. E ele me pediu uma bandeja enorme de carboidrato, enorme de macarrão. E eu fiz. E de repente eu vi a banda toda indo embora. Eu falei, meu Deus, e o macarrão? Vai ficar essa bandeja? Um panelão de camarão. De macarrão aqui? Macarrão. Aí, fui lá e ele tava tomando banho. Aí, conforme ele sai do banho... Peraí, Dani. Pelado? Papo de mulheres. Mulheres. Tem muita mulher aqui. Tipo com a toalha assim, quase caindo assim? Não, não é toalha não. Tem mulheres aqui também na parte. Vocês... Mulheres. Isso daí me ficou... Eu fiquei passando mal um ano. Vai peladão? Ele sai... Não, com uma sunga branca. Vem ele. Eu falei, ó, tem um prato de macarrão lá. Ele falou assim, convide... Você vai comigo que a sua banda toda já foi embora. Ele falou, convide o seu staff. E eu convidei as... A sua equipe toda foi comer o macarrão com ela. Sabe qual é a minha equipe? Gente, eu fiz o camarim do Rock in Rio 1, 2 e 3. Eu e seis garções. Uau, inteiro você tomava conta de dessa turma toda. Você e mais seis garções. Com seis garções. Hoje é muito fácil. Hoje eu não sei o Rock in Rio 4, 5, 6, 7. É muito fácil. Agora tudo é catering. Tem milhões de coisa, milhões de funcionários. Numa equipe enorme, o primeiro camarim, quando eu fiz o Fred Mercury, era eu e seis garções. Você falou das 200 toalhas. As 200 toalhas foi uma pessoa só que me pediu isso. Mas o que faz com 200 toalhas? Peraí, várias pediram. Quem que pediu? Quem que pediu? Era um domingo. Domingo, nada abria no Brasil. Você sabe disso que domingo... Isso que é? Qual o Rock in Rio? Primeiro Rock in Rio. Primeiro Rock in Rio, a gente está falando. Nada abria no domingo. 82, 82. Chega esse pedido do Prince. Primeiro, duas coisas que ele pediu. Quando ele adentrasse pelo corredor, a equipe toda minha, toda a minha equipe, tinha que virar o rosto, não encará-lo. Oi? Ah, não podia olhar pra ele? Não. E eu soube, e eu soube disso, que agora, recentemente, Madonna, quando veio no Brasil, que ficou no Copacabana Palace, ela pediu para as pessoas não encaralharem ela. Meu Deus. Oxe, não olhar pra cara dela? Não, não. Tipo, olhar pra baixo? Não, não encará-la. O Prince pediu pra virar o rosto. Mas virar pra parede? Não sei, virar, sem ser pra ele. E eu olhei, eu olhei, e claro, ele entrou, ele entrou, a gente parecia a Elza Soares, ai, Deus o tenha, com o Bob, sabe aquele Bob? Aquele Bob de vó? Ele aparecia uma borboleta com o Bob, assim, todo em cor púrpura, na época era a música púrpura, sei lá, tudo. Ele entrou, falei, será que é por causa disso que ele não queria que a gente olhasse pra ele? Que ele tava de Bob? Não sei. Mas a gente não podia olhar pra ele. Então, ele chegou... E você olhou com o rabo de olho, assim? Eu olhei. Ah! Eu olhei, pelo amor de Deus. Você viu que ele tava de Bob. Eu queria saber o que aconteceu, porque a gente não podia olhar pra cara dele. Aí, ele pediu as 200 toalhas, eu fiquei em pânico, que tinha que obedecer. Nós, o que que fizemos? Pegamos, é, é, Kombi, né? Naquela época era Kombi, hoje é, hoje é VAM. VAM. Aí, pegamos, peguei a Kombi e fui em todos os motéis da Barra da Tijuca. Da Barra da Tijuca? Você foi no motel pra pegar as toalhas? Comprei. E ele enxugava a cara e jogava pra plateia, eu falei, pra plateia, eu falei, mas uma toalha cara, que eu tenho que anotar aqui pra vender. E eu tive que recolher de todos os motéis, eu e a equipe do Roberto Medina, em todos os motéis da Barra da Tijuca pra poder atendê-lo. E você conseguiu pegar 200 toalhas? Não, sobrou. Aí, muita gente entrava com, o baterista, por exemplo, entrava com a toalha no ônibus, eu ia lá no ônibus, tomava a toalha, ai, minha garganta, falei, não interessa, a toalha é minha, cara, eu tô pagando do motel. É, era uma coisa precária. Gente, que loucura. Você sabia que a geladeira do primeiro Rock in Rio era isopor? O isopor? É, isso. E as bebidas ficavam tudo ali dentro? Ficava, com gelo. E os nacionais não impediram nada. Então, você acha que o propulsor foi as internações que começaram a exigir coisas no camarim? E aí, começou essa, tipo, meio que uma moda. Moda, não. Virou um restaurante. No outro dia, eu fui num camarim do Wesley Safadão, na porta tinha um churrasco, uma churrasqueira. Ai, que gostoso. É gostoso, mas é show, não é restaurante. E lá dentro, tinha comida japonesa, chinesa, não sei o quê. Tudo que você, do bom e do melhor. Hoje, na hospital da Covid, muita coisa mudou. Muda, mudou, muita coisa mudou. Mudou a Covid, mudou geral, tá? Até a Record me mandou embora. Mandou embora depois de 18 anos. Eu não sei se foi por causa da... Da Covid? Não, do quê? Do enxugamento monetário. É, porque realmente caiu muito as coisas, né? Todo mundo, lojas fechando. Você trabalhou 18 anos lá. 18 anos na Record. Bastante. Aí, você foi mandada embora. Você lembra de quando você foi mandada embora? Fui mandada embora tem 10 dias. Ah, tem 10 dias? 10 dias. E te ligaram ou você foi pessoalmente? Não, eu fui, fiz a Hora do Venenoso, que é um grande sucesso no Rio de Janeiro. Só que a novela da Rival derrubou a Hora do Venenoso. Então, mandaram muita gente. Aí, eu vi gente sendo mandada embora. Muita gente mandada embora. E eu quero agradecer à emissora Record, vou falar o nome. Sim, lógico. Quero agradecer porque eu fiquei um ano e quatro meses na minha casa, recluso, porque eu tinha mais que 60 anos, e eles não me mandaram embora. E eu vendo a TV Globo mandar Francisco Coco embora, Miguel Falabella, embora, até o Tarcísio Meira, antes de morrer, ele foi mandado embora. Uau. E eu em casa e a Record me segurando, eu adorei, quero agradecer. Mas agora eu vou mandar um recado a todos vocês. A única pessoa que está garantida na rede Record TV, agora eles gostam de Record TV, é o bicho Macedo. Você tinha um salário assim, gordo assim? Não, não tinha um salário gordo. Tipo assim, para falar, nossa, precisa mandar um amigo porque ele ganha muito. Ah, todo mundo pensa, foi bom. Então eu penso, está milionário que ficou 18 anos. Não, eu era PJ. Você vive fazendo... Eu usava a firma do David Brasil. Eu sou sócio da firma do David Brasil. O David Brasil, todo sócio, todo que quer montar sócio, tem que ter um sócio, o majoritário, e tem que ter um de 1%. Eu sou sócio 1% do David Brasil. Uau. Eu era PJ. Um ano e meio atrás que foi carteira assinada. Então eu só ganhei de um ano e meio atrás. Não estou rico não, gente. Não, tá, mas você levou de uma boa essa saída, essa demissão, assim. Não, eu levei... Você não ficou triste, porque, gente, 18 anos, é bastante tempo. Olha, Dani, realmente, eu estou com 65 anos de idade, eu pensei, será que eu me aposento? Falei, não, eu tenho jovialidade, não quero me aposentar. Mas também eu não posso me aposentar monetariamente. Depois que eu fiz 65 anos de idade, meu plano de saúde explodiu. Tem um vídeo muito engraçado de você com o Falabella, que você falou exatamente de que você estava desempregado, acho que ele está bem, né? Desse momento que você falou aqui agora. Roda aí, olha só. Falabella, me dá um emprego. Eu estou te pedindo também. Ai, meu Deus. Então é a lista de desempregados? Eu corri no outro dia, também gravei um vídeo. Olha, a lista de desempregados começa com a letra A. A de Amin. É, amiga, muita gente desempregado. Porque me empregar não, eu lavo, passo. Deixa eu te falar. Eu ensirvo café para você, como sempre, para galho. Ah, bonitinho, que bonitinho. Estou brincando. Você falou do David Brasil. Sim. Como que ficou a amizade de vocês? A gente ficou abalado nove anos. Não era oito? Não, oito a nove anos. Não, faz dez anos. Ô, Dani, a minha falsa morte foi a primeira fake news. Foi a fake news. Eu fiquei assim. Foi a fake news. Foi a primeira, né? Foi a primeira. Não, você todo mundo ficou chocado. Não, foi a primeira. Foi no Twitter, né? Eu não quero me vangloriar, não, mas foi a primeira. Depois surgiram várias. Agora existe muito fake news. Eu fiquei chocado. Eu corria na praia, o cara não morreu. Defunto. Até fazer um gesto obsceno, que eu não vou fazer aqui, que eu fiquei muito chateado. Me abalou. Não vou dizer que não me abalou a minha falsa morte, mas estou vivo. Está mais vivo que nunca. Mas até hoje, vai fazer dez anos e as pessoas se lembram. Mas foi, mas parou o país. Mas eu nunca parou o país, porque as pessoas gostavam muito de mim, do David, até hoje gostam. Mas como que surgiu? Que ideia dessa do David falar que você morreu? Eu estava correndo na praia. Só para quem está em casa, quem chegou agora, para não saber um pouco da história. Não, é, porque é antiga. É antiga, né? Tem dez anos isso que você falou, né? Eu estava correndo na praia, aí o David colocou nas redes sociais dele, que estava começando as redes sociais. Hoje as redes sociais é tudo. Hoje as redes sociais mandam. Mas aí ele botou, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Daqui a pouco eu dou. E ele checou, ele checou. Ele checou aonde? Não sei. O David do Brasil? Ele checou dizendo, aí ele botou, olha, acabei de confirmar que realmente o meu melhor amigo, a minha encada, morreu. E eu correndo na praia, Dani. Gente, meu Deus do céu. Dani, diz que foi no meu prédio. E aí ele publicou isso? Ele publicou nas redes sociais. Aí. E parece que as pessoas não estavam conseguindo falar com você, né? Ninguém conseguiu falar com você que você estava correndo. Eu não corro, até hoje, até hoje eu não corro com o celular na praia. Aí você estava lá correndo, não sei o que, correndo seus 12 caras. Correndo, aí, não, aí muitos carros buzinando, que a coisa foi rápida. Muitos carros buzinando, desce o motorista de ônibus, falou, deixa eu te filmar. A minha encada, olha, a minha encada está viva. Eu falei, graças a Deus, graças a Deus. A minha encada, aí para a Suzana Berne e me dá um tapa. Suzana Berne, estava morando no Rio naquela época, no Brasil, que agora está na Europa. Me deu um tapa, que loucura, amei, como você faz isso? Você está vivo? Eu falei, mas eu estou vivo, o que está acontecendo? Não, você está morto. Eu falei, estou morto como? Aí foi aquela loucura. Aí eu dei entrevista para o Datena. Aí veio todo mundo me procurar. E eu sem saber nada, eu desfalando que foi armação minha. É, aí que nós brigamos. Aí, não. Ao motivo da briga, você que tinha armado isso. Ele falou que eu armei. Falei, como eu armei? Aí eu botei um processo em cima dele. Aí você processou ele. Processei com aquele advogado famoso. Mas aí, calma. Aí, mas, todo ano. E aí, as bichas, a amiga dele, ficaram com ódio de mim. E as bichas, minha amiga, ficaram com ódio dele. Nossa, virou uma regionalidade generalizada. Aí as bichas não ajudavam a gente. Não ajudavam a nossa volta à amizade. Mas eu sempre soube que ia voltar com ele. Mas aí você retirou o processo? Retirei. Você retirou depois? Ele foi lá em casa. Ah, ele foi na sua casa? Tipo, me tira dessa. Não, não me tira dessa. Pra que isso? Mas agora, você quer saber de um negócio? Sou fofoqueiro, sim. Gosto da minha profissão. Não estudei pra ser fofoqueiro, mas a fofoca me paga. A fofoca paga a minha comida. É uma profissão como ser médico ou engenheiro, sei lá. Mas ela, a fofoca, me paga. Mas agora você tem que saber fazer a fofoca. Eu faço a fofoca com humor. Eu não faço, eu pesquiso. Eu sondo. Mas a gente liga pro teu... Você tem assessor? Tem, tem. Aí eu quero, por favor, eu descobri isso da Dani. A gente, é verdade. Ele falou assim, nós não falamos da vida pessoal da nossa... Contratada. Contratada. Querida, a gente quer saber da vida pessoal. Eu não sou divulgador pra divulgar seu disco. Nem tão pouco sua roupa e nem tão pouco seu programa sensacional. Eu descobri que o teu marido brigou ou alguma coisa assim. Eles não falam. Então, você não pode dar uma nota? Porque a assessoria nunca te ajuda. Entendi. Então, vou fazer uma pergunta pra você e você de casa também. Você tem amigos? Tenho, tenho. Quantos? Poucos que eu confio. Quantos? Ah, eu preciso contar, vai. Quanto? Menos que 10. Menos que 10. Eu acho que eu confio, assim. Não tem. Não tenho nem 10? Nem 10. Sério? Jura? Tua mãe é viva? Graças a Deus, né? A minha não é mais viva. Só a sua mãe que é sua amiga. O resto não é? Não. Por quê? Jura? Por quê? Agora eu posso falar. Eu não sou vidente. Eu não tenho bola de cristal. Meu amor, quem conta o que eu quero saber de você? São os amigos? São seus amigos. Que loucura. E a gente não fala. É que nem erro médico. Não pode contar a fonte, né? Não contamos a fonte. Sim. É isso. Ah, então quando você descobre as coisas, você vai na fonte que ali são os amigos. Os amigos. O melhor amigo teu te conta. Eles adoram isso. Não tem artista, por exemplo, que quer se mostrar na praia? Toda gostosona, não sei o quê. Já vai pronta, maquiada com tal, não sei o quê. Vou dar um exemplo. A nossa amiga Nana Gouveia. Eu tô dando exemplo. Não vou dar atual, não, hein? Tá? Atual não vou falar, não. Atual você não vai. A Nana só porque tá lá em Nova York, né? Não, porque eu coloquei ela em Nova York. Ah. Então, o que que tem a Nana? Não, a Nana e outras, né? Por exemplo, aí ela liga pro paparazzi, era na época 300 reais, o paparazzi vai, aí posso me levantar? Pode. Aí o paparazzi já tá ali. Armado. Ela tá na praia do PP. PP hoje é a praia caída, meu amor. Não vá mais na praia do PP que é caída. Antes era essa famosa, era o ponte. Era o ponte da celebridade. Era o ponte que apareceu no PP. Hoje qual que é então no Rio? Aí que tá, são os informantes. O paparazzi tá de moto e paga. Fala, ó, se você ver uma celebridade, me liga que eu pago. Aí vai na banca de jornal, o jornalista, se a celebridade passar aqui, você me fala. Aí vai no cara do quiosque da praia, onde vende coco. Se você ver uma celebridade aqui, me liga, te ganha 50 reais. Conclusão, aí ela vai na praia, aí tem umas que pagam o paparazzi. Pagam, não sei quanto é que é hoje, né? Porque hoje, hoje tudo mudou. O jornal não vende, não tem a revista caras, demora uma semana pra revista sair. Se a foto já está na internet. Já tá no Instagram, né? A internet é muito rápida. Aí o que que acontece? Ela vai na praia, aí com o paparazzi já marcado. Aí ela vira pro paparazzi e fala assim, eu vou fazer alguma coisa, presta atenção quando eu virar pro mar. Aí ela vai, gostosona com aquele biquíni aqui, né? Todo cavado. Aqui, né? Todo enfiado. Aí ela puxa, ela puxa a alça do sutiã, aí ela vira na onda assim, aí paga o peitinho. Aí essa foto, que é a foto. Aí fica a foto tipo bombada. É tudo armado, meu amor. Uau. É tudo armado. É flagrante armado. Tem uns que não, mas tem uns que são. A maioria são. Querido, porque hoje é tudo... Mas sair com o peito de fora, assim? O peito assim, é paga um peitinho. Isso é imbatível. Dá clique, assim? É imbatível. Gente, eu morreria de vergonha, assim, pra eu pagar esse peitinho. Não, mas o teu é bom. Não é caído, não, meu amor. É bom, eu tô até... É, não, é bom. Valoriza, valoriza o que você tem. Não, mas assim, eu falo assim, tipo, né? Cair na rede, você... É, mas hoje as pessoas precisam. Hoje, muita gente não tá contratada, Dani. Hoje, tudo é por obra. E aí, peraí, aí tem uma grande... Uma amiga minha, famosa, atriz, famosíssima. O pagamento é por obra. Ela não é contratada. Não ganha dinheiro. Tem que pagar o condomínio. Tem que pagar o IPTU. Tem que morar no Leblon. Não pode andar de ônibus. Aham. Gente, não, você tem razão. A salvação agora é o OnlyFans. É, e você vai... Você tem um OnlyFans, não, né? Você tem vontade de fazer um OnlyFans? Eu adoraria, mas eu já passei da idade pra ter OnlyFans. Ah, mas imagina. Mas agora a salvação de muitas é o OnlyFans, pra pagar o seu condomínio IPTU. Mas tem gente que deve ser adorar uma saboneteira, aí você posta a sua saboneteira lá no OnlyFans. Você ia... Você ia me querer ver? O seu saboneteiro? Não. Ah, eu não... Não. Não sei. Não, eu já passei da idade. Se eu tivesse uns 30 anos, parra aquela barriga tanque... Não, eu faria. Eu faria. E quais são os planos pra agora, depois dessa saída da Record? Amiga, eu tô com umas férias forçadas. Mas aceitei seu programa, porque seu programa é sensacional, mas não é sensacionalista. Por isso que eu tô aqui. Ah, meu amor. A gente pode ser sensacionalista, mas ela não é. Ela é um amor de pessoa. Ai, querida, é uma delícia receber você aqui, viu? Muito obrigado. Eu sei que você tem que voltar pro Rio, né? Tenho, tenho um compromisso. Eu adoraria falar o próximo episódio, das oito plásticas. A música? O nariz do Amin é um exagero. Onde ele vai, o nariz chega primeiro. Mas tem um compromisso no Rio. Adoraria falar sobre plástica. Vamos. Você tá convidado a voltar mais vezes aqui pra gente poder falar. Você volta pra falar aqui com a gente. Daniel, ela é bonita, hein? Ah, são seus olhos. Olha, gente. Arrasou. Ai, obrigada. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada, meu amor. Obrigado. Olha, muito obrigada pela confiança, por estar aqui, tá? Todo sucesso. Que Deus continue te abençoando sempre, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E boa noite a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado das nossas revelações. Palmas pro Amir. Maravilhoso. Vou chamar os meus convidados de hoje. Tô cheio de gente bonita aqui hoje. A gente vai falar, né, dessa coisa de envelhecer bem, né? Tem uns segredinhos aqui que a gente vai desvendar. Os mitos e verdades, enfim, em relação a chegar plena, né? Numa idade, assim, avançada. Bom, quero chamar aqui a Missy Trans, cantora. JP Mantovani. Por favor, pode entrar. Ellie Johnson, Luiz Ambiel e Daniel Brantan. Médico, doutor. Tudo bem, maravilhosa? Seja muito bem. Eu te conheci. Você é muito linda pessoalmente, pelo amor de Deus, gente. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, querido? Bom recebê-la aqui mais uma vez. Prazer é meu. Ellie Johnson. Pessoal alto, né, gente? É. Tudo bem, meu amor? Gente, maravilhosa. E aí, Dani? E aí, Dani? Maravilhosa. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu passar aqui pela frente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Dani. Adorei a apresentação. Cheio de gente bonita. Olha, me tem bem. Só gente. Não é, doutor? Pois é. Eu vou perguntar pra vocês, pra todos aqui, se vocês lidam bem, assim, com essa questão de envelhecer, assim, ou é uma coisa, assim, que meio que, ai, meu Deus, eu tô envelhecendo e agora é uma preocupação. É uma preocupação ou não? Tá tudo bem? Pra mim é uma preocupação absurda, né? Jura? Claro, a estatística de vida de uma mulher trans no Brasil é de 35 anos. Nós estamos num país que mais mata pessoas como eu. É, e nesse sentido, nessa questão, é um assunto complicado mesmo. Em relação a isso... Dia 25 de julho agora eu faço 35, o ano da estatística, né? Então é um pouco... É bem punk, a gente fica com medo. Eu, inclusive, tenho pânico. Quando eu cheguei nos 30 anos, eu falei, caramba, eu vou aproveitar a vida inteira. JP, e pra você essa questão de envelhecer, assim, te preocupa? Olha, eu tô tranquilo agora, com 23 anos, tá tranquilo. 23 anos. Quantos anos você tá? Não, eu tô com 43. Nossa, você tá super bem. Eu sou um cara tranquilo, assim, eu me alimento super bem. Eu tenho, assim, alguns amigos meus, que é o meu nutricionista, o João Rocco, que passa toda a minha nutrição. Tenho o meu preparador físico também, o Bruno, que é maravilhoso. Então é meio tranquilo até pra mim. E essa questão de procedimento estético, assim, você é mais ligado ou você é mais desapegado? Olha, eu comecei a ficar agora com 40, acima dos 40. Fiz Botox agora, achei legal pra caramba. Minha testa tava parecendo aquele cachorro, show, show. Ah, sei. E eu comecei a olhar que minha testa falava mais que minha boca. Falei, não, peraí, acho que agora eu tenho que fazer alguma coisa. Ué, e você? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, que esse tema não tem nada a ver comigo, o negócio de envelhecer. Como não tem? Menina, eu sou um menino. Ah, eu sei que você é um menino, joga bola. De 61. 61 anos. Mas, na verdade, esse tema eu gosto de falar sobre isso. Porque o envelhecimento, ele tá na cabeça. Tá na cabeça. Você é um meninão, isso eu sei. Graças a Deus. Essa coisa da estética, eu também acho que é muito bonita e tal. Mas, se você tiver bem aqui fora e ruim por dentro, não serve pra nada. Não é verdade? É, bela viola, pão bolerento, né? Exato. Olha. Essa foi lá longe, né? Tu trouxe, pois. Daí é de 60. É. Daí é de 60. Mas, eu acho exatamente isso. Mas, nós que somos bonitos, né? A gente não tem muito essa preocupação. Entendi. E você, Luísa, você tem essa preocupação? Eu me cuido, primeiro, pela minha saúde, que eu tenho essa preocupação. Mas, no nosso país, assim, se você ficar acabada, você não trabalha, né? Então, você tem que estar sempre bonita, sempre estar sempre... Você já foi muito cobrada, assim, por ter que estar muito em forma, ter que estar mais, assim, com a estética? Já, Dani. Quando eu fiquei grávida, eu engordei 25 quilos. Porque eu falei, a única fase da minha vida que eu vou poder, assim, enfiar o pé na jaca. Então, eu comia, assim, maçã do amor e rabada todo dia. Eu engordei 25 quilos. Quando minha filha nasceu e tudo, eu tinha que voltar para um espetáculo que eu estava fazendo no Rio, que era... Acredito, o Espírito baixou em mim. Eu comecei a ser muito criticada, cobrada, porque eu estava fora do peso. Aí, eu ficava, meu Deus, mas eu levei nove meses para ganhar tudo isso aqui. Como que eu tenho que perder, assim, tão rápido, né? E daí, eu tive que, sempre que estar emagrecendo, emagrecendo, porque eu, assim, eu sou grande, eu sou uma mulher forte e grande. Então, qualquer coisinha, o vídeo engorda nós também, né? Vamos combinar? O vídeo engorda. Você tem uma engordadinha, né? É, então, eu tenho que estar sempre ali, de olhinho na balança, porque eu sinto, sim, que já aconteceu, sim, das pessoas deixarem de me chamar para trabalhar e essas coisas. Nossa, isso deve ter feito bem mal para você, assim, né? Imagina, você recebeu uma notícia... Eu trabalho... Faz, se você não trabalhar a sua cabeça. Se você pensar, assim, a gente está num lugar, assim, que as pessoas ficam muito ditando padrão de beleza, que tem que ser todo mundo magra. Não existe isso, gente. A mulher é alta, é baixa, é fortinha, é magrinha, não tem essa, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sofri mais, quando eu comecei a trabalhar com o Gugu, que eu tinha que pesar 58, 60 quilos. Hoje, eu peso 80. Então, hoje, eu estou felizona, mas você imagina, eu passava fome, porque eu tinha que ser muito magra. Hoje, ainda está melhor, ainda. Hoje, está melhor. Você consegue... O doutor, eu acredito, assim, que... Acho que essa cobrança mesmo, que nem a Luísa falou, né? De, ai, tem que estar magra, ai, tem que estar com esse cabelo, tem que estar isso. As pessoas acabam se questionando muito e correndo atrás do prejuízo mesmo, assim, de chegar, às vezes, até com uma foto, né? Que nem eu estava com a minha. Ele falou assim, nossa, eu queria o nariz do Luan Santana, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. É uma busca muito, assim, essa coisa do envelhecimento, meio que mexe com muitas pessoas, né? Mexe muito. Hoje em dia, as pessoas buscam padrões de beleza, é o que a Luísa falou, né? As pessoas buscam um determinado estereótipo, né? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, as pessoas têm que buscar saúde. A gente tem que envelhecer com saúde. E esse processo do envelhecimento, a gente tem que começar a buscar agora, né? Por exemplo, na minha idade. Hoje, 36 anos, a gente começa a construir agora o que você vai colher na sua terceira idade. Independente do estereótipo do corpo, né? Que você quer ter, o principal é buscar uma saúde. Certeza, saúde. Vamos colocar uma pergunta aqui pra gente debater? Roda aí a primeira pergunta. Eu tenho uma dúvida. Eu consigo retardar o processo de envelhecimento? Retardar o envelhecimento? Será que a ciência ajuda? Consegue. Ajuda muito, ajuda muito. Você falou que estava com a testa, né? Parecia um show show, agora melhorou. Melhorou, você achou que você retardou. Você achou que você estava com a aparência mais envelhecida? Aparecia. A longevidade saudável é algo que a gente busca muito, né? E uma das terapias que a gente aplica muito hoje no consultório é a terapia de reposição hormonal. Hoje, a reposição hormonal, quando bem feita, a gente devolve pro paciente uma qualidade de vida e consegue, com a reposição hormonal, a longevidade saudável. A gente consegue retardar o processo de envelhecimento. Então, consegue retardar, então? Consegue. Então, se uma pessoa, sei lá, tem 50, sei lá, 60 anos, ela consegue ter um aspecto, assim, sei lá, uns 40, 50? Consegue e consegue muito. Rejuvenescer quantos anos, assim? Olha, você consegue pelo menos uns 20 anos, assim, de aparência. 20 anos? Consegue. Estamos falando de mim, então. Então, de você. Pegaram o seu hormônio pra estudar, então. Olha, então, como é que eu faço, então, doutor? Então, uma das práticas que a gente aplica muito, né, é a reposição hormonal. Agora, o que isso traz pro paciente fisicamente? Ganho de massa muscular, que é o principal. Todas as pessoas, né, homem, mulher, quando chega a partir dos 40 anos de idade, ocorre uma perda da massa muscular. Isso é inerente a todo ser humano, né? O processo do corpo humano, ele passa por uma degradação da massa muscular. E aí, uma das coisas que a gente precisa avisar muito nesse período é fazer o paciente continuar ganhando massa muscular e retendo o menos possível a massa de gordura. Fazendo esse processo dessa maneira, isso naturalmente vai trazer o processo de rejuvenescimento pro paciente, naturalmente. Então, assim, o paciente, quando ele vai passar por um procedimento desse, ele precisa fazer uma bateria de exames, né, exames de sangue que a gente faz, a gente faz exames de imagem, a gente passa o paciente por uma pesagem que é diferente, que é a balança de bioimpedância, e em cima de todos esses fatores, a gente avalia, frente às queixas dele, o objetivo, se existe indicação, se não existe, o que a gente pode fazer. O que a gente pode trabalhar com ele? Sim. MC Trans, você já fez alguma reposição, assim, você, como que você lida com isso? Fala a verdade. Porque você é jovem, você é super jovem, né? O que eu não fiz é que é o problema aqui, tá? O que você fez? Conta pra gente. Então, eu acho, eu tô até falando de reposição hormonal, pessoas trans precisam, né, fazer um tratamento hormonal. Quando a gente transiciona, a gente precisa fazer um tratamento hormonal. E eu sou de uma época que a gente não tinha esse acompanhamento, né? Não tinha médicos que faziam o seu trabalho. E aí, a gente fazia isso de forma clandestina mesmo. A gente tinha na farmácia, ó, eu tô transicionando, eu quero ser uma mulher trans, o que é que eu tomo? E passavam vários anticoncepcionais. Então, eu entendi que eu envelheci muito rápido. Entendi. Só que eu não tive como retardar isso. O que é que eu fiz? Peguei tudo que tava envelhecido, triste, sofrido e quebrei tudo. Quebrei testa, queixo, pomo de Adão. O marido tá ali, ó. Não quebrou o marido. Você fez um monte de procedimentos. Fiz uma coisa chamada feminilização facial. E aí, o que eu acho é o seguinte. Não tive como fazer antes, doutor. A minha pergunta... Eu posso fazer uma pergunta já pra ele? Pode, pode fazer uma pergunta. A minha pergunta é o seguinte. Eu me quebrei inteira. Então, tô puxada? Tô puxada. Não dá pra perceber que eu envelheci mais rápido? Não dá. Mas, hoje, com a idade que eu tô fazendo, 35 anos, com todos os hormônios que eu tomei, femininos, durante a minha trajetória, você acha que eu consigo retardar? Consegue, sim. Não existe, assim, um momento que a gente fala, ah, daqui pra frente a gente não consegue mais retardar. Em qualquer momento da vida, o paciente, seja lá a idade que ele tenha, a gente consegue, sim, começar um tratamento e retardar ainda mais o processo de envelhecimento. Então, nunca é tarde pra começar. Nunca é tarde pra começar. Boa. Tem mais uma pergunta. Roda aí. Tomar pílulas ou vitaminas auxilia o bem-estar conforme o avanço da idade? Quem toma vitamina aqui? Eu tomo bastante. Você toma? Vitamina C, agora vitamina D. C, D, zinco, polivitamínicos. Acho que ajuda muito a gente trabalhar a nossa imunidade, que é por dentro. Aí é saúde. Luísa, você toma vitaminas? Faz alguma coisa, assim, diferente? Eu tô tomando agora, até falar perto do doutor assim, né? Tomando um pito aqui. Eu tô tomando por conta esse complexo também de vitamina. Porque eu parei e já tenho uns quatro, cinco meses de comer carne. Então, eu fico pensando, meu Deus, será que tá faltando alguma vitamina aqui? Mas eu como bastante ovo, doutora. Adoro ovo. E aí eu tomo essa vitamina. Mas eu sei que eu tenho que ir lá e passar no médico e tomar direitinho. Mas eu tô vendo a galera falar, e aí quero saber com o doutor, até a partir de que idade, né? Que a gente tem que procurar. Que fala que a gente vai perdendo, né? De produzir, né? Na verdade, todo mundo hoje, a gente vive num cenário mundial que a população geral tem deficiência de vitaminas. Então, assim, na verdade, todos os pacientes deveriam repor. Não só a vitamina C, mas vitamina D, vitamina C, zinco, vitamina A. Na verdade, deveria ser um complexo de vitaminas que a gente deveria repor. Por quê? A nossa alimentação, infelizmente, é muito carente. E os alimentos que a gente come hoje em dia, a maioria deles são industrializados. Então, a gente já perde muitos nutrientes por conta do processo de industrialização. Mesmo comendo, por exemplo, eu como bastante fruta, eu como bastante legumes, eu faço uma alimentação saudável. Mesmo você reforçando, tem que ter... Com alimentação não basta, então? Com alimentação não basta. Foi muito bacana, fizeram um levantamento há pouco tempo, e eles mostraram que 70% a 80% da população mundial tem desbiose intestinal. E o que é desbiose? É um desbalanço da flora intestinal. As pessoas têm mais bactérias ruins do que boas no intestino. E isso faz com que a gente não absorva os alimentos de maneira adequada. E o que causa isso? Justamente os alimentos industrializados que a gente vem consumindo ao longo dos anos. Então, hoje é natural que as pessoas não consigam absorver os nutrientes de maneira adequada. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, poxa, de manhã eu sempre tomo uma água com limão. Aí a gente faz os exames e vem uma vitamina C muito baixa. O paciente, poxa, como é possível, né? Eu tomo minha água com limão e venho com vitamina C baixa. Aí eu tomo, eu sou dessas. Pois é. E aí eu falo pro paciente... Adoro uma aguinha morna com limão. Qual a origem desse limão? Ah, eu compro na feira, eu compro no mercado. Geralmente são alimentos que tem o quê? Passam por um processo com agrotóxicos. Transgênicos. Exato. Transgênicos e eles perdem nutrientes. Então, hoje, infelizmente, a gente passa por um cenário que a grande maioria da população é obrigada a suplementar pra poder suprir a carência de vitaminas. Você toma vitamina? Alguma vitamina? Só vitamina de dia? Daquelas de fruta? Na verdade... Passa lá no rio? Dá uma vitamina aí. Na verdade, Dani, eu tenho uma preocupação muito grande com esporte. Alimentação, gente, eu como de tudo. Eu não tomo, ah, essa vitamina ou aquela, nenhuma vitamina. Tudo tá na alimentação? É, eu vou de mocotó, anguabaiana, arroz com feijão, bife, batata frita, ovo. Eu sou uma bagunça. Na verdade, eu sou uma bagunça. Eu sou uma bagunça que, graças a Deus, eu tenho uma saúde muito legal. Então, o time que tá ganhando, você mexe? Não, pode até mexer, mas no momento eu não sinto necessidade nenhuma, de verdade. De tomar nenhuma vitamina? Não, não sinto. Certo. Mais uma pergunta, roda aí. Quais vícios devo deixar para ter saúde e disposição na terceira idade? Uau, vícios? Depende quais os vícios que ele tem, né? A gente precisa avaliar quais os vícios, né? Mas assim... Mas quais são os vícios? Ilícitos, esquece, né? Ilícitos, esquece. Ilícitos, já... Mas cigarro, provavelmente. Estão falando bastante dos vapors, né? Exatamente. Alguém que fuma? Não. Ninguém fuma? Não. Nunca, jamais. Você fuma? Não. Mas eu acho que o primeiro vício, né, que a gente vê hoje é o sedentarismo. E o sedentarismo é um vício, infelizmente. Ah, esse eu tenho. Né? Esse eu tenho. Não, de verdade, esse eu tenho. Esse é o pior, hein? Vamos fazer uma ginástica. Por isso que você sente cansada. Pois é. Eu acho que o medo... Mas isso veio depois dos 30, como eu te falei, Eri. Eu fiquei com tanto medo de sair na rua e de morrer e de alguém me matar, porque eu tava chegando na idade da estatística, que eu realmente entrei numa depressão, num isolamento muito forte. A pandemia, pra mim, nem foi difícil. Tem que tomar cuidado, né, doutor? Então, você tá falando do sedentarismo, tem que cortar esse vício. Tabagismo, o álcool, né? Então, hoje em dia, não só o tabagismo convencional, mas como o Mantovani falou, o cigarro eletrônico hoje tá virando um vício muito grande e ele é mais prejudicial do que o cigarro convencional. E o pior que tá na moda, né? E tá na moda. E é bem aceito, isso que é o pior, né? Ele é um vício que tá sendo bem aceito, né? Então, assim, hoje as pessoas estão consumindo uma carga tabágica muito maior, né? Tá sendo socialmente aceito e tá causando mal pra saúde muito grande. Eu posso fazer uma pergunta pra ele? Lógico, lógico. Falando em sedentarismo, acredito que muita gente que estiver assistindo, tem muita gente em casa que tá passando por isso. O que eu devo fazer? O que essa pessoa que tá assistindo, que tá com depressão, ou que tá sedentária e não tá conseguindo sair de casa, o que você aconselharia pra essa pessoa? Tem uma pergunta que a gente vai soltar que tem a ver com o que você tá falando. Roda aí que a gente vai responder. Não gosto de academia. É importante manter uma rotina de atividades físicas para envelhecer bem? A gente tava falando disso, né? De sedentarismo. Por exemplo, você não toma sol, fica muito em casa, engorda, isso gera uma depressão, né? Porque eu já vi dizer muito que você cura uma depressão tomando sol, praticando esporte. Não é, doutor? Exatamente, Dani. Na verdade, assim, a atividade física, né? A atividade esportiva, ela aumenta no seu cérebro alguns neurotransmissores. Sertonina, dopamina, que são neurotransmissores do bem-estar. Então, por exemplo, você comentou, né? Ah, eu ficava em casa, sedentária, triste. Quanto mais você ficar sedentária, mais triste e deprimida você vai ficar. E hoje já tem estudos muito legais mostrando que pacientes que têm níveis baixos de serotonina têm mais quadros de ansiedade, depressão e compulsão alimentar. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de academia, que é mais sedentária. Porque, né, o caso da pergunta aqui, qual que é o primeiro passo, assim? Qual que é uma dica, assim, pra começar, pra meio que voltar um pouquinho mais de felicidade? Porque quanto menos faz, mais você fica triste, como o senhor falou agora, né? Exatamente. Então, assim, a primeira dica é escolher uma atividade esportiva que o paciente goste. Então, assim, a gente recomenda musculação porque ela é, seria o padrão ouro. Mas nada impede de a gente começar aí, o paciente começar um exercício com aquilo que ele gosta. Então, sempre falo pros pacientes, não tá fazendo nada? Então, escolhe uma atividade esportiva que você gosta. Ah, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar beat tênis, eu gosto de jogar vôlei. É, beat tênis tá na moda agora, né? Tá na moda agora, tá em alta. Então, assim, começa com alguma atividade. Na hora que você começar a fazer alguma atividade física, o bem-estar vai vir. Vindo o bem-estar, o paciente, naturalmente, ele vai querer buscar outras formas de melhorar a saúde. E aí que a gente começa a modificar. Olha, ao invés de você só jogar o beat tênis, o futebol e fazer uma caminhada, vamos colocar uma musculação uma, duas vezes por semana. E aí, naturalmente, esse paciente vai percebendo que aquele treino que ele não gostava muito vai começando a ficar legal. Começa a ganhar saúde, começa a perceber a melhoria no corpo dele. E aí vai tornando-se um vício. E tem que ter uma constância, né? Porque não adianta assim, ah, eu vou começar. Aí se matrícula na academia ou algum esporte, vai um dia, ah, porque eu senti dor na perna, aí doeu, agora eu não vou mais. Tem que ter essa insistência, assim. Tem, tem que ter. Passar uns 15 dias, assim, fazendo direto, porque aí depois você vai condicionando o seu corpo a praticar, né? A gente fala que os primeiros 21 dias são os piores, né? Passou a prova dos 21 dias, o paciente começa a ganhar uma rotina e começa a depender da atividade física. Viu, Missy Trans? Vamos começar? Ah, eu quero saber de novidade, hein? Tem que começar, tem que começar. Tem alguma atividade que você gosta? Que você já jogou na época da escola, alguma coisa assim? Não, esporte não, mas eu gosto da dança, eu gosto muito de dança. Então, você pode fazer um zumba. Se joga na zumba. Se joga na zumba. Se eu não gostasse de esporte, academia era só pra gravar. Só pra gravar, você não gosta de gravar? Eu não tenho vocação pra levantar, como a Luísa falou, botar um figurino e tal, vai pra academia, pega no ferro. Não é a minha. Nunca foi, nunca será. De verdade, não será. Como eu gosto muito de esporte, esporte competitivo, isso pra mim... Agora, por exemplo, a gente tá aqui gravando, você acabou aqui. Se tiver um futebol pra jogar, eu pego. Eu topo, entendeu? Porque é uma coisa que me fascina. Não é obrigação. E quando é obrigação, como você tá falando... Tem que procurar, não, tem que procurar alguma coisa que goste. Prazerosa. Por exemplo, eu adoro jogar tênis, eu adoro lutar. Eu adoro fazer um aitai, adoro lutar. Te dá prazer, né? Me dá prazer e eu descarrego todas as minhas energias. Esse é o grande lance. É, acho que tem que fazer coisa que você gosta. Então, você tem que procurar... Nossa, me identifiquei com esse esporte, gostei. Ah, e fazer, tem que fazer. Mas, Dani, eu também não gostava, por exemplo, da musculação. Mas o médico falou, você vai ter que fazer a piscirica da musculação. Comecei a fazer forçada, não gostava, não gostava, não gostava. Você começa a ver o resultado, você começa a ver. E outro dia, eu torci o pé. Assim, era pra ter quebrado o pé. Não aconteceu nada. Porque tá com o fai fortalecendo o músculo. Já tomei vários capotes, assim, de eu virar de ponta cabeça. É a musculação. Então, assim, você hoje ainda pode falar assim, não, não vou fazer. Mas chega uma hora que você tem que fazer a musculação. E quanto mais começar cedo, melhor. É, porque senão, cara, você começa a ficar, como é que fala? Com artrose, artrite, do sei o que lá, osteoporose. Aí morre, morre. A pessoa morre. Só levanta o braço que Deus puxa, né? Não é. Bom, você sabe que tem, por exemplo, você sabe que tem um exercício que eu acho na musculação que é o mais importante, assim, que eu acho que dá pra fazer nesse sofá. Eu vou sentar aqui, o que eu vou fazer? Agachou. Eu vou agachar, agachei, sentei. E, ó, é a perna que usa, não é a coluna. Tem gente que já, ah, né, usa a coluna. É a perna, ó, ó. É só a minha perna. Esse exercício você faz. Eu faço todo dia esse exercício, muitas vezes. MC, olha aqui, ó. Pra mim, não tá dando resultado. Não, dá. Amiga, eu faço a madrugada inteira esse exercício. Vem cá comigo, que eu vou te ensinar um. Vem cá. Vou aqui nessa parede aqui. Vem cá, câmera comigo. Vou te ensinar. Na parede da sua casa, você faz, ó. Você encosta na parede. Vem aqui, encosta aqui. Gente, aula de agachamento. Ó, aqui, ó. Você encosta na parede. Tá. Ixi, senão vai cair o cenário. Olha esse quadro que é lindo, hein? Ah, essa é do grau. Faz aqui, por favor. Não, você é minha parede. Você é minha parede. Eu sou a parede? Não, faz nessa coluna. Faz nessa coluna. Não me complica, não. Não me faça de parede, não, gente. Então vai aqui. Vai nessa daqui. Não, encosta não. Você é minha parede. Deixa ela ali, ó. Vai. Você é minha parede. Você é minha parede. Você é minha parede. Aí você vai encostar aqui na parede. Tá encostadinha. Aí você vai dar uma afastadinha na perna. E aí você vai fazer tipo uma cadeirinha, assim, ó. Gente, o que é isso? Eita, minha calcinha não vai aparecer, não. Eu tô te falando. Para com isso. Não pega a nossa calcinha, pelo amor de Deus. Não, aí você fica, ó. Ó, tá? Tá latejando. Tá latejando? Tá latejando. Tem calcinha no pó? Tem. Tem? Deixa, deixa aqui daí, Bob. Aí, queima. Deixa queimar. Tá queimando, amiga. É isso. Deixa queimar. Isso fortalece muito a perna. Tá queimando aqui também. Já me fortaleceu, graças a Deus. Obrigada. Olha aqui, olha aqui. Gente, ela é forte, né? Olha aqui a perna. Olha aqui, pega a minha perna. E olha o tamanho do salto, gente, pelo amor de Deus. Olha aqui, olha aqui. Mais uma pergunta, roda aí. Como manter minha libido ativa, mesmo eu ficando mais velho? E aí, como manter? Menino novo já tá preocupado? É, não pode, né? Ô, vai arrumar o que fazer, menino? Você já tá preocupado? É, é uma preocupação. Eu tô com 61 e não tô preocupado, meu irmão. Mas, Zé, você sabe que no consultório, os pacientes mais jovens são os que mais procuram por essa queixa. Ah, é? Por que que eles procuram? Porque tá muito ruimzinho já? Tá muito ruimzinho. O que que acontece? Sabe o que acontece, Dani? Hoje, o estilo de vida que os jovens estão levando faz com que os níveis hormonais caiam mais cedo. Os estudos mostram que o seu cérebro, ele programa a queda dos seus níveis hormonais a partir dos 30 anos. Mas de modo que a repercussão disso deveria vir lá pelos 60, 70 anos. Mas o estilo de vida que as pessoas levam, né? O sedentarismo, tabagismo, o álcool, né? Todas essas práticas que são inadvertidas fazem com que os níveis hormonais caiam mais cedo. Então, hoje, o seu cérebro programa essa queda com 30 anos. Com 35, o paciente chega no consultório falando que não tem inibido, que tá cansado, que tá fadigado, né? E aí, é um paciente que tem que partir pra uma reposição, senão não melhora. E você já tá preocupado com isso, assim? Nem um pouco. Você se preocupa? Nem um pouco. E eu acho que como você também tem uma vida saudável, né? Pratica esporte, isso faz aumentar o libido, né? Sim, faz toda a diferença. O esporte, fazer bastante esporte, aumenta o libido? Aumenta demais, por exemplo. Demais. A gente tava conversando lá atrás, ele pratica musculação praticamente todos os dias. A prática da atividade física faz com que, naturalmente, os níveis de testosterona dele sejam mais altos do que de uma pessoa sedentária. Ó, gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Lembrando que toda semana a gente tá aqui na telinha da RedeTV 10 e meia. Da noite. Quero agradecer a presença da MC Trans, que vai cantar aqui pra gente. JP, muito obrigada pela sua participação aqui. Sempre é uma honra aqui estar gostoso, né? Sempre aqui no Sensacional. Podia ficar aqui. É. Eri Johnson também, meu colega de trabalho, meu amigo maravilhoso. Tamo junto. Tá? Luísa, muito obrigada também. Instagram rapidinho, Luísa B.A. Oficial. Tá? Doutor Daniel também, muito obrigada, tá? Obrigado, Dani, foi um prazer. A gente adorou aqui, esclareceu bastante coisas pra gente. Foi um prazer. MC Trans, arrasa, o palco é todo seu, sensacional. Vou trazer o funk, hein? Olha o tamanho dessa mulher, gente. Vamos levantar aqui.